E aí, muito peixe? Estou de uma fã. A linha vara enrolugada aqui. Assim não pega peixe, Tati. Cuidado, Davi. Pega um peixão aí, Davi, que daí eu vou filmar. Levanta a vara um pouquinho. Segura aqui. Deixa ela mais altinha, Davi. Deixa ela mais embaixo. Isso. Já já vai puxar. Estamos aqui, ó. Pescando aqui. Pensa num lugar gostoso. Fazendo uma sombra em rua. Aí tem a empresa. Ela tava soltando um barro. Aí ela confirmou. Né, amor? Tava, né? Soltando um barro? Não. Eu falei. Eu falei. Eu falei aqui. A mãe tava ali soltando um barro. Daí você... Ah, o pescador. Pensa num pescador bruto. Esse pescador é bruto. Esse pescador é bruto. Esse pescador é bruto demais. Quando o peixe escapa, ele até quebra o molinete. Oh, rapaz. Olha lá. Tamanho. Tamanho do bitela. Já puxa o olho. Já puxa o olho. Comeu a isso? Mais. Mais. Então... Mas é muita cagada, né? Duas horas sentada aí sem pegar peixe. A hora que eu chego pra filmar, ele pega um. Tati tá lá desenroscando. Desenroscou aí, Tati? Aí ele já tá pescando. Mas você tá cagado mesmo. É só ligar essa câmera que você pega peixe. Bota, bota, bota. Bota, bota, bota. Bota, 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 bota. Pesco de peixe é um dia, né? Pesco. É forte. Você pegou mais peixe que sua mãe? Não. Eu falei que o Rob era pescar, agora vai mais. Ela só pegou. Você achava que era pescar, hein? É, porque aquele dia fui lá e peguei bastante daqui. Rapaz, esse negócio de pescar é bom mesmo. O Rob era pescar, agora vai mais. O negócio de pescar é bom mesmo. Toda hora que tem. Eu vou te explicar um negócio. Sabe por que você pegou peixe lá? Hã? Quando eu coloquei um anzol pequeno, ela tem a boca grande. Então do jeito que ela vem, ela morde e já leva. Aqui é sardinha. Verdade, eu com essa varinha de babu quente. Sardinha, ela pega assim, você nem vê aqui. Você tem que ser rata também. Mas tem o anzol que você tá repetindo em mim, cara? Não, não, mãe. A beiradinha. Olha, tem água. Mas não. Esse é grande, hein? Espera aí. Uh! Você viu, amor? Vi. Tamanho? Grande. Esse é a casa, minha filha. Não, mãe. Perdeu. Perdeu. Maior de todos. Maior que os seus grandão que acabou. Perdeu. Não. É. Perdeu. Você pegou um montão. Hã? Eu não olhei que pegueu. Perdeu. Perdeu doze. Perdeu doze? Uhum. Perdeu de quatro? Perdeu de quatro. Nem responde. Perdeu de quatro. Perdeu dez. Tá bom. Só peguei um. Agora não vai com a voação dele na minha computadora. Só peguei um. Pra descontar, né, o que tu fez da última vez com ele. De tarde dá pra gente ir lá pro outro lado, que lá vão fazer sombra. Ué, você pegou um peixe? Ué, rapaz, aí, Félix. Puxa, puxa. Vai, 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 carcinha. Hã? Tá bom? Ou não? Ó, ó. Ah, mas você pegou ele, você viu, ele vai até aqui. É o que eu acho que a pessoa tem que pegar pra ir ou é? Não tem medo! Eu quero ver se queira agora. Não tem medo. Ok. É muito bom. Tchau! 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 Tchau!